Eu olho, às vezes eu vejo uma entrevista, assim, muito raro, mas de vez em quando aparece pra mim, eu acabo vendo alguma entrevista, coisa... E sempre tem alguma coisa absurda no meio que eu falo, Jesus! Você já se arrependeu, assim, já se arrepende de ter feito alguma coisa que hoje em dia você olha e fala, cara, não precisava ter feito isso. Porque vocês fizeram muita coisa, né? Então, eu me arrependo porque eu gostava de miojo. Então, era isso que eu ia perguntar. O que é isso do miojo? Agora eu não consigo mais comer aquilo. Você sabe que eu ia perguntar isso pra você, você come miojo? Ou traumatizou de vez? Não por isso, mas eu não como mais. Vocês podem me explicar essa história do miojo? Eu não sei. Cara, realmente que é? Gente, eu não sei, não sei. Cara, foi capricho, né? O meme do miojo, você nunca viu? Não, o que é? A gente precisa conversar. É, foi capricho. Capricho, não foi? Capricho? Acho que era atrevida. Atrevida, é, era mais atrevida mesmo. Era mais atrevida. Era um ensaio dos sete pecados capitais. Isso, aí tinha todos eles. Tinha todos eles. Na gula. Exato, na hora da gula. Chegaram pra mim no camarim. Olha lá a foto. Eu tava me arrumando. Traz aqui, por favor, porque a Giovana precisa ver isso. Deixa eu ver. Olha o que fizeram com ele. Meu Deus, eu já vi essa foto. Mas, não, mas essa foto... É real? É real? Não, é real? É real, claro que é real. Achando que era uma montagem. Não, gente. Adoraria que fosse uma montagem. Mentira que é real. Eu tô chocada. Não, é real, real, real. Porque essa foto é figurinha de WhatsApp também, né? Ah, me manda? É. Eu adoraria poder mandar essa foto. Em que contexto a gente mandaria essa figurinha? Pô, de fome, talvez. De fome. Hum, de gatinho. De gula. De gula. Mas eu lembro que eu tava no camarim durante essas fotos. Aí chegaram… Então, agora a gente vai fazer a gula. Aí a gente tinha pensado… Cara, eu amo que tem alguém que pensa nisso, né? A gente queria te colocar numa piscina de macarrão. Não, né? Mas como não tem nem piscina, nem macarrão, você topa fazer numa banheira com miojo? Aí eu… Banheira com miojo? Topo. Aí eu cheguei no estúdio e era essa banheira. Era uma banheirica, né? E eu era um moleque que não sabia falar não, cara. Eu não tinha manha de desagradar. Sim, hoje eu topava tudo, é verdade. É profissional, sabe? Ah, beleza. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Bom, se estão dizendo, então tá. Mas algum adulto que estivesse me acompanhando ali tinha que ter falado… Eu acho que o erro foi de quem tava de fora. É. Não tinha nenhuma, gente. Mas… Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma nenhuma. Mas, enfim, não. Mas nem disso eu me arrependo, porque hoje em dia eu acho engraçadíssimo ter um meme desse. Sim, mas talvez pode ter sido em algum momento um traumatizante pra você. Ah, houve um período, a primeira vez, que é lógico, a primeira vez, tipo… Porque nessa época, eu também topava muita coisa, porque não existia internet. A revista saía… Acabou. Dava 15 dias, aquilo eu já tinha ido embora. Já ninguém mais falava desse assunto. Mas aí, com a internet, as pessoas revisitam e acham uma coisa dessas. Exato, exato. Que legal, né? Então, a primeira vez… Eba! Oba! A primeira vez que isso apareceu pra mim, talvez no Twitter da vida, eu… Na época, eu… É, o Twitter traz as coisas de volta, né? Mas é, com o tempo, né, você vai… Isso já tem tanto tempo que eu já lidei muitas vezes com isso. Chega uma hora que eu queria ter essa figurinha. Ah, não, alguém vai mandar, alguém vai fazer e manda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri